falar do combate ao tráfico de drogas na região dos lagos. Operação conjunta das Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal cumprem então 16 mandados de prisão em Cabo Frio. Acompanhe agora a reportagem da Suelen Rodrigues. A operação foi para cumprir 16 mandados de prisão preventiva pelo crime de associação para o tráfico no bairro Manuel Correia, em Cabo Frio. De acordo com o Ministério Público, há denúncia contra 18 pessoas. A justiça expediu mandados de busca e apreensão de armas, drogas, munições, anotações do tráfico, objetos encontrados na casa dos suspeitos, como celulares, tablets, notebooks com quebra de sigilo de dados, além de dinheiro, joias e relógios sem comprovação de origem. De acordo com o Ministério Público, o bairro Manuel Correia, conhecido como Favela do Lixo, se tornou abrigo para associados de uma facção criminosa, além de ser um polo de distribuição de drogas para favelas da cidade e municípios vizinhos. Os traficantes da localidade teriam ainda o apoio de comparsas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com drogas e armas. A ação policial também tem base em diversas interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, que permitem compreender a natureza das atividades criminosas, bem como a estrutura da organização. Segundo o MP, a quadrilha empregava violência e ameaça contra grupos rivais de bairros em que o tráfico de drogas era exercido por outra facção. Segundo as investigações, a comunidade é considerada uma das mais perigosas de Cabo Frio. Na primeira fase da operação, em 2019, foram apreendidas drogas e armas durante um baile funk em comemoração ao aniversário de um traficante. A segunda fase resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de integrarem a organização criminosa. As prisões aconteceram em Arraial do Cabo, em uma operação feita por terra e também no mar.